Música 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 E agora a gente vai fazer o que? Cuidere um bom tempo A gente vai fazer o que é melhor Quem acha é melhor? Agora vai fazer o que tudo chega Tu acha melhor? O que você está fazendo? Estou muito tentando Fade o que está fazendo Obrigado. Obrigado. Música 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 O que é isso?